Um ano e seis meses de sofrimento do povo do Alto Cururupu, causado pela falta de água e a falta de responsabilidade dos gestores. O Saai tinha como diretor Ramon Braga que a sua maior preocupação era desviar o dinheiro do Saai para sua conta. Enquanto isso, só aumentava o sofrimento do povo. Veja nessas imagens de arquivo. Aqui é a casa dela. Já está há vários dias sem água. Nós vamos abrir a torneira dela. Vem para cá, Danito. Mostra aqui. Olha, não tem água na torneira. Nem vento tem. Dona Lênia, tudo sujo aqui. Dona Lênia, situação de Pocenal do Cururupu. Pode olhar para cá. É triste, não tem um pingo de água. Faz mais de mês. Aqui não tem um pingo de água. Mais de mês, não tem água. Você vê a granca do vizinho aqui não vem. Vem dia, gente passa a noite, está tendo uma bomba ligada. Todo mundo tem bomba, mas não sobe. Um carro pipa. Um carro pipa veio ontem até ali. Aí saiu porque não tinha mais água e voltou para pegar até hoje. Nunca voltou. A bacinha de hoje está esperando aí. Aqui está mais de dois meses. Na torneira nunca chegou um pingo de água. Mais de dois meses. O sofrimento é grande em você? Grande demais. Está esperando a chuva chegar. Nós damos graças a Deus quando chove que nós apanham e botam na caixa. Apanham e botam na caixa. E situa? Para poder lavar vazia. A gente só não faz beber com medo de pegar a doença de bote de gato. Mas por que ele não faz melhor água de vocês? Não sei, porque eles só recebem dinheiro todos os meses. Já no último sábado, dia 28, o prefeito Edivan Brandão e o diretor do SAAI, Marcela Almeida, juntamente com uma comitiva formada por secretários e vereadores, visitaram o bairro Alto Cururupu e conheceram de perto o sofrimento dos moradores, com a falta de água que há um ano e seis meses não chega nas suas residências. Independente da situação que nós pegamos, até hoje nós estamos fazendo uma auditoria e levantamento de tudo que a gestão anterior deixou. Nós não podemos ser irresponsáveis com a comunidade bacabalense. Nós não podemos ser irresponsáveis com a situação do bairro Alto Cururupu, que é uma situação grave, que desde o dia que nós assumimos, eu passei essa demanda para o prefeito Edivan Brandão e o mesmo determinou que o mais rápido possível nós terminássemos esse poço do Alto Cururupu. E é isso, hoje o prefeito Edivan Brandão está aqui dando a ordem de serviço para nós começarmos segunda-feira e o mais rápido possível entregarmos esse poço para o Alto Cururupu e acabar com essa situação de falta de água, acabar com essas caixas d'água nas portas e dar isso para o povo, porque falta de água é uma coisa que nós não permitiremos na nossa gestão e faremos o possível para a água chegar em todos os bairros de Bacabal. O poço que foi abandonado pela administração anterior, que tinha no comando o ditador Ficha Suja Zé Vieira. O povo não vê a hora de acabar com esse sofrimento da falta de água. O prefeito mostrou preocupação aqui, veio aqui e já na segunda-feira já vai começar os trabalhos. E eu quero que o Edivan dê a palavra dele e ele trabalhe por nós aqui, por a água, pelo asfalto, lixo no meio da rua, mato, responsabilidade nos esgotos, que ele vai ser o prefeito na próxima eleição. Foram um ano e seis meses da outra administração, eles deixaram o poço abandonado aí. Oh, justamente, é. Tem esse jeito. É brincadeira, senhor, a gente não dormia de noite. Como não dormia, tem vezes que a gente não dorme de noite, levanta duas, três vezes na noite para pegar um pouco d'água, e cai bem pouquinho. E por que que eles não faziam? Agora não sei por que é. Foram um ano e seis meses. Mas não faziam porque não queriam, só pode ser, né? E o prefeito Edivan, menos de um mês, já vai resolver? É, eu gostei de matar a conversa dele, viu? Não é nem só ir com uma turma aí. Rapaz, conversa bonita do prefeito agora. É, vamos ver o que vai ser. Está no meio do povo. É, ele quem se faz. Quem faz bom, merece bom também, não é não? Aqui está ruim, a falta de água aqui está ruim demais, senhor. Está ruim demais. Água aqui só de carro-piba? Só de carro-piba. Para cozinhar e beber, é comprado. Comprado. E tal, iniciaram a perfurar um poço aí. Por que que pararam? Rapaz, não sei entender não o que ele. E agora o novo prefeito já está vindo aqui no local para ver a situação aqui, para mandar já, dar continuação ao trabalho. Isso vai melhorar com a água? Vai melhorar e é muito. A água não tem nem um pingo. O carro-piba é que vem na semana e deixa as caixas aí tudo na calçada para eles botarem. O carro-piba. O carro-piba. A administração passada, eles começaram a perfurar um poço e pararam, não foi? Foi. O poço está lá, feito só no ponto de fazerem o resto para entregar para a gente e não entregam. Eles abandonaram o poço. Aham, foi. E agora o prefeito veio pessoalmente aqui já para ver a situação, para mandar já fazer o poço e não continuar o trabalho. Se Deus quiser. Vai melhorar. Vai sim, como vai. Para nós aqui tudinho, a água. A situação de vocês aqui no Alto Cururupu é difícil, não é? Está difícil. Água. Mas graças a Deus, esse rapazinho vem aqui, a comando está mandando água para nós, abastecendo. Beleza. Vocês estão confiando no prefeito? Graças a Deus. Será porque eles não terminaram o poço, a sua administração? Não sei. Porque eles tinham compromisso. Um mínimo, né? E agora o prefeito veio. A realidade vai mudar. A senhora está confiante com o prefeito? Por que tanta confiança nele assim? Primeiramente porque é um servo de Deus. Primeiramente. E segundo porque Deus sabe todas as coisas. E a água aqui agora o problema vai acabar. Com fé em Deus. Por que não fizeram antes? Porque não quiseram mesmo. Esta área do poço foi doado pelo empresário Elvis da Cerâmica. O empresário R. Laércia acompanhou de perto a visita do prefeito Edivan no local. E fala de sua luta para a perfuração deste poço. Que está confiante porque quem ganha com isso é os moradores. Isto é muito bom para a população, né? Quem vai se servir a população. Eu não quero agradecer o seu Alvinho, que foi o doador do terreno. Entendeu? Eu lutei por isso. Entendeu? Tentar trazer o poço que a gente tem para a decisão. E eu espero que Edivan Brandão cumpra. E o povo vai agradecer muito. Entendeu? Mas foi bom. Foi ótimo. Agradeço a ele ter vindo aqui no bairro. E espero que daqui uns 10, 15 dias, aqui em Tejó, ainda vamos fazer uma festa. Com certeza. Graças a Deus, nossa cidade hoje tem um prefeito. Um prefeito compromissado com a cidade de Bacabá. O prefeito Edivan Brandão. A comunidade toda vê que ele está resolvendo os problemas. Ele vê de perto. Ele acompanha os problemas de perto. E a comunidade está apostando muito na Edivan Brandão. Porque sabe do compromisso que ele tem. Então se a comunidade aqui do Alto Cururupu irão já já há poucos tempos. ter um abastecimento d'água de qualidade. Porque o prefeito Edivan Brandão determinou que o diretor do saio, Marcelinho, já comece essas obras segunda-feira. Para que possamos atender essa necessidade dessa comunidade aqui. Principalmente do Alto Cururupu, que tem sofrido com anos e seis meses daquela gestão irresponsável que aqui passou por um município de Bacabal. Que nunca mais vai passar. É um prefeito comprometido e que deu a sua palavra e vai resolver. Porque a água é fonte de vida. E o nosso prefeito Edivan Brandão, como nós já temos dito, não é prefeito de gabinete. Não é prefeito de esperar o povo ir lá. Ele vem até o encontro do povo comprometido e fazendo com que Bacabal possa realmente chegar no rumo certo. E essa é a marca do nosso prefeito. É um prefeito comprometido com o povo. E graças a Deus ele veio hoje aqui e se comprometeu de resolver o sofrimento desse povo. Porque essas mães, muitas mães já estão doentes de tanto carregar lata d'água na cabeça, de tanto estar enchendo, passando madrugadas e desmadrugadas, enchendo balde de água. Mas o nosso prefeito Edivan Brandão pode ter certeza que o Alto Cururupu vai ser resolvido esse problema e de toda a cidade de Bacabal, porque é um prefeito comprometido com o povo. O prefeito Edivan Brandão e o diretor do SAAI, Marcelo Almeida, autorizam a conclusão do Poço Artesiano do Alto Cururupu e que na segunda-feira já vai iniciar as obras. Com certeza, o prefeito Edivan aqui hoje nesse bairro, nesse bairro com muita responsabilidade e determinação de Deus. Sou homem que sempre tem ouvido o clamor do povo de Bacabal e tem me acomodado com esse clamor. As gestões anteriores, não estou aqui para falar de A ou de B, o prefeito Edivan veio para, junto com o povo, fazer o melhor para o povo de Bacabal. E aqui hoje nesse bairro nós vamos começar, e dentro de poucos dias entregar esse poço, é um bairro que tem sofrido com a falta de água, mesmo o SAAI dando assistência nos carros PIP, mas eu como prefeito não aceito de maneira alguma continuar em carro de PIP neste bairro. Vamos entregar o poço para esta comunidade, que é a comunidade que confira o prefeito Edivan juntamente com seus vereadores, com os nossos secretários, homens de grande responsabilidade. Bacabal está no rumo certo, com o povo da cidade, filhos da cidade para trabalhar em benefício desta cidade, uma cidade tão carente, mas Deus colocou o prefeito Edivan Brandão com todo o seu grupo para resolver aquilo que estiver no alcance desta gestão do Edivan Brandão. É um homem de Deus, um homem que tem compromisso também com o povo de Bacabal. Carro-pipa, lata d'água na cabeça, agora vai ser coisa do passado aqui do Alto Curulucu. Com certeza, o prefeito Edivan, a gente já sentou também com os vereadores, os nossos secretários, tem um absurdo o que está acontecendo em Bacabal. Mas nós vamos, se Deus quiser, com a permissão de Deus, resolver este problema que está tanto assolando a comunidade bacabalense, resolvendo o problema de água desta cidade.